No sertão nordestino, num arraiá bem maneiro, a escola estágio prepara nosso sertão brasileiro. Com mãos cheias de carinho, trabalho duro e emoção, todos juntos construímos essa festa de tradição. Doces, milho assado, vinho quente e muito mais, na estágio tem arrasta-pé e alegria por demais. Mais brincadeiras divertidas, dança pra animar, a cultura do nosso Brasil é festa junina, é hora de celebrar. Com dança, forró e chachado, música que alegre o coração, nessa tarde de encantar, é festa junina, é pura diversão. Então venham, oh gente, não percam essa festança, a estágio espera por vocês pra vivermos essa esperança. Viva a cultura brasileira, nosso São João da Estágio, oh xoxente, que alegria, vamos todos juntos dançar. Viva a cultura brasileira, nosso São João da Estágio, oxa gente, que alegria, vamos todos juntos dançar.